Alô, bom dia! Tudo bem? Acabamos de chegada aqui nesse hotel. Vamos entrevistar agora esse caboclinho. Diga aí, o que tá achando da viagem? Eu tô achando nada, até agora não achei nada, eu tô procurando. Mas esse caboclo tá limpando a barba aqui, porque mais cedo tava esquisito. Tentava com o negócio pendurado aqui, ó. A gente não sabe o que era. Pô, eu tava com a boca numa garrafa de leite. Tava gostoso. Pô, tá aí das motos. Os caras com uma sacanagem aqui. Aí, galera esperando aí. Tamo acabando de reunir pra descer pro autódromo. O tempo não tava muito bonito, tava muito cheio. Que tava muito cheio o tempo mais cedo. Mas agora não sei o que quer, tá nublado. Vamos ver o que vai rolar aí pra mais tarde. Valeu!